Eu fico muito triste porque eu quero estar nos shows perto de vocês, eu odeio, odeio ficar muito tempo em casa, ficar muito tempo longe do que eu amo fazer, ainda mais cidades que eu estava esperando há muito tempo, passar shows que eu estava me organizando para fazer ansioso e passar nas cidades que muita gente tinha pedido, é o momento de parar e se cuidar. Eu vou voltar com mais cautela, com mais atenção, até porque é uma situação um pouco mais delicada, peço desculpa desde já, mas é questão de saúde, eu preciso parar agora e cuidar disso agora, também agradecer a cada um que sempre está entendendo. A CIDADE NO BRASIL